Música Quem é essa que avança com a loura Tem nível com o exército e tem ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando o caminho aos filhos seus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta Em Deus meu salvador Música Quem é essa que avança com a loura Tem nível com o exército e tem ordem de batalha Brilhante como o sol e como a lua Mostrando o caminho aos filhos seus Minha alma glorifica o Senhor Meu espírito exulta Em Deus meu salvador Quem é essa que avança com a loura Amém Amém Amém